Olá família Palmeiras e sócios Avanti, meu nome é Abel Ferreira. Tudo bem Abel, sucesso para você nessa sua passagem no Brasil e em especial no Palmeiras. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. Agora vamos para dentro e vamos usar isto que temos na nossa cabeça. Isso. E vamos competir. E vamos levantar a taça, vai ser hoje com sabedoria amigos. E todos somos um Abote e Bote! É só o começo. Ei, olha aqui. É só o começo. Baixa aqui. Ei, é só o começo. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Dois jogos, duas vitórias e duas lesões graves. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2020. Os primeiros jogos de um novo treinador a serviço de um clube, são sempre envoltos por grande expectativa, tanto do próprio, treinador e dos jogadores quanto também dos torcedores e da direção, responsável pela escolha desse comandante técnico. No Palmeiras, não fugimos à regra, terminados os primeiros dias de trabalho, chegou a hora de sermos julgados. Isto porque, no nosso entender, em qualquer nível competitivo, os dias de jogos são os principais momentos de avaliação e julgamento do treinador e de sua equipa. A primeira partida havia acontecido no Allianz Parque, dia 5 de novembro, a contar pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino. Uma equipe organizada e competente, com um jogo posicional em um 4-3-3 muito interessante, e uma configuração de clube-empresa que, certamente, lhes permitirá lutar por títulos a curto-médio prazo. Com apenas 3 treinos antes da estreia, procuramos manter o que vinha sendo feito, introduzindo somente aspectos muito pontuais, em especial alguns posicionamentos com e sem bola nas diferentes fases. No entanto, na preparação para o jogo, nosso foco enquanto equipa técnica não estava nos princípios táticos que gostaríamos de ver no time, e sim nos princípios mentais e comportamentais que queríamos que a equipa apresenta-se em campo. Com esse objetivo, o Abel encerrou a preleção com uma mensagem, direcionada a essa dimensão mental e comportamental. Galera, eu não sei qual vai ser o resultado final. Mas o que eu, quero mesmo para hoje é ver aquilo que vocês nos mostraram no último jogo. A paixão com que viveram o jogo, a comunicação verbal e gestual que notamos, o talento nas ações técnicas, a humildade para saber defender quando for preciso, a amizade que transmitiram quando celebraram os golos, a disciplina em fazer o que foi pedido pelo treinador, o respeito e a confiança que eu vi para com todos. Vocês são bons e têm muita qualidade técnica. Estes são os valores que eu quero ver na nossa equipa. Apesar da vitória por 1 a 0, não fizemos uma boa partida, nem técnica nem taticamente. O jogo posicional do Red Bull Bragantino criou-nos algumas dificuldades, notadamente porque não fomos capazes de controlar a inferioridade numérica no meio campo através dos nossos pontas do lado contrário à bola, que tinham como missão tática fechar a equipa como terceiros médios. Por outro lado, ficamos muito satisfeitos, principalmente, com as dimensões física e mental dos jogadores. Os valores e comportamentos pedidos no final da preleção foram mostrados em campo. Não há maior satisfação para nós do que ter o sentimento de que os atletas entregaram tudo o que tinham. O segundo jogo, válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, em São Januário, teve tanto de invulgar como de especial. Isto porque foi o primeiro jogo da história do brasileirão entre duas equipas orientadas por técnicos portugueses. E o treinador do Vasco da Gama era ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Sapinto, amigo. Ex-colega de profissão e o treinador com quem o Abel havia iniciado o percurso pós-carreira de jogador. Quis o destino que a primeira partida em que se enfrentaram como treinadores adversários ocorresse no Brasil, como comandantes de equipas brasileiras. O duelo em si foi extremamente difícil. Em nossa análise prévia, concluímos que o Ricardo Sapinto e sua equipa técnica haviam conseguido dar organização e competitividade ao Vasco, e que esperávamos um contexto de jogo exatamente como aconteceu, um embate equilibrado de ataque e defesa. Com posse de bola dividida e uma partida que seria decidida em detalhes. Isto porque os níveis de confiança de nossos jogadores ainda não eram altos, sabíamos que se tratava de um processo com relação direta e proporcional ao tempo. Ou seja, só iríamos recuperá-lo com os dias. E com as vitórias. No Rio de Janeiro, ela veio novamente. O detalhe que acabou por decidir o jogo aconteceu a nosso favor, um pênalti aos 73 minutos. Essa partida permitiu-nos duas importantes reflexões. A primeira. Que a construção a três jogadores com o defesa direito a partir de trás não tinha corrido como esperado, e que precisávamos repensar uma nova forma de saída de bola ou encontrar outro atleta para executá-la. A segunda, e mais importante, foi poder sentir pela primeira vez na pele a dificuldade que é um jogo fora de casa no campeonato brasileiro. No estudo que havíamos feito do campeonato, concluímos que, em média, o campeão perde aproximadamente 40% a 45% dos pontos fora de casa e o segundo e terceiro classificados perdem em média 50% a 55%. Além disso, os jogos fora de casa implicam uma série de condicionantes que têm alto impacto no rendimento de uma equipa. Temperaturas climáticas muito variáveis. Gramados bastante, diferentes de jogo para jogo e viagens de avião muito longas e desgastantes. Esses fatores se apresentam como grandes desafios, no entanto, como não podemos controlá-los, devemos aprender a lidar com eles, nos adaptar e seguir em frente. Nossos dois primeiros jogos foram complicados ao extremo, mas trouxeram-nos duas importantes vitórias. Para nós, foi particularmente importante o fato de não termos sofrido golos. Isto porque, a data da nossa chegada, na 18ª rodada, o Palmeiras tinha 22 golos marcados e 20 sofridos em 17 jogos. Os números defensivos, 6ª melhor defesa, eram os que mais nos preocupavam. Procurar cimentar nosso lugar como uma das melhores defesas foi um objetivo que colocamos aos jogadores e que foi prontamente aceito. Como resultado dos dois primeiros jogos sob nosso comando, surgiram também duas lesões traumáticas graves, que nos retiraram dois jogadores importantíssimos durante praticamente três meses. A lesão do Wesley, contra o Red Bull Bragantino, aconteceu no menisco medial esquerdo. E a lesão do Felipe Melo, contra o Vasco da Gama, foi uma fratura de tornozelo esquerdo. A cada jogador que infelizmente se lesiona, no entanto, aparece a chance para outro se revelar. E foi essa filosofia que transmitimos aos atletas, que estivessem preparados para corresponder à oportunidade. Porque ela iria surgir e era importante que eles mantivessem o nível dos colegas lesionados. Por fim, desde o primeiro dia de trabalho, procuramos quebrar a barreira mental que existe entre os jogadores titulares e os reservas. Para combater isso, utilizamos algumas estratégias. 1 – A filosofia de que todos somos um e que todos no grupo de trabalho são importantes. 2 – A filosofia de que a estrela é a equipa. E os objetivos da equipa estão acima dos objetivos individuais. 3 – Não separar durante os treinos quem vai jogar de início de quem começa no banco. 4 – Normalmente salvo algumas exceções. 4 – A equipe inicial só é divulgada aos jogadores duas horas antes do jogo, ou seja, na preleção pré-jogo. Afinal, até no céu as estrelas estão juntas.